Do nada aí, ó, fica o maior silêncio, acaba as tretas, eu tenho que ficar andando uns 40 minutos aqui, pra arranjar uma briga e eu morrer. Tá nóis. O que foi? O que é esse daqui? É, é quezinho gostoso. Eita. Eita, nóis. Aí eu fico doido. Uma arma quebrada aqui, né, velho? Tá. O pessoal acha uma seme aqui. Se tivesse uma semezinha agora... Ah, dá! Aí, galera. Tô saindo aqui, ó. Eita, a C4 tá rodando. Isso aqui é uma M39 com bala explosiva. Vamos ver se tem alguma coisa nesse armário. É, gasolina. Pelo menos isso. Eita, nóis. Tá rodando ali a... Tá rodando ali a... A casa blindada, mano. Pocentas mil C4. Eita, o míssil. Ali não é. É Jesus. Uh, deu um B. Vou ver o que passa aqui, mano. Nossa, a arminha aqui é boa, hein. Contra rasmat. Eu espero ela. Eita, pega. Deu Vem de arraste correndo aqui Vamos ver se a gente foi para a arma dele Peguei uma casinha aqui Eu só pego o repeteco do repeteco, tá ligado? Eu não pego os caras bons Às vezes eu pego um ou outro, né? Na cagada Caraca E lá vamos nós Vamos para o PVP Que agora é 3 Ui, peraí Preciso comprar bala para Comprar não, trazer bala para M39 Mano, eu era para cair aqui do lado, velho É base ali? O que que é? Só porque eu vim no lado contrário Essa vez Vem aqui atrás, mano Base É uma das maiores bases do servidor Já pegou? Já pegou, Jéssica? Caraca, mano Tudo isso é defesa? É medo de ser raidado? Olha isso Olha isso Rapaz Aqui é que eu vou raidar um cara desse Gastar 50 mil C4 Se conseguir entrar ainda Se eu roubasse um aardrop Se ele cair do lado de fora O que o dono acharia de mim? Sou muito esperto Tonks Ah, não é Ih Na janela lá Já me viu Você pá Caiu dentro Joga Vazar Ele tem que ir do lado de fora, né? Pra brincar Ui Caceta Que susto Mano Que susto Da pega, velho Nossa, assim Eu até tremi Eu nem jogo Jogos de terror O Russ Já me assusta De um jeito Que eu não consigo Jogar direito, mano Eu fico meio Dramatizado aqui Com os barulhos de tiro Ah, pega Ah, mãe Eita, pega Tomei na xuxa Só corre Tomei na testa Eu erro todos os tiros Mas quando é pra acertar Meu Deus Tá vindo atrás de mim Achando que eu peguei o airdrop Ih Encontrou alguém Alguém morreu Ai, ai Se eu for agora atrás deles Finge que eu fui embora Agora eu vou voltar Eu tenho um MP5 aqui Muita vontade de ganhar um PVP Onde foi as tretas? É do loot que sobrou Ah, tu Ah, tu Eu sou o Russ Ah, meu Deus PVP é assim, galera É você pegar Mirar Clicar no botão E rezar Que acerta um tiro Agora eu peguei Birra dele Vou ficar atirando Bala explosiva Na casa dele Na lata Tomei 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 Vamos lá. Não sai de onde está vindo os tiros. Agora ele sai da direção que o sangue dele apareceu. Agora ele sai da direção que veio. Você não sabe onde eu estou, mano. Ele está meio aleatório ali. Cadê eu? Olha lá. Ai, me show. Acho! Olha lá. Tomou. 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 Achou Achei de novo Vou mudar de posição agora Nossa senhora Aí não vale Meio da fuça Vou dar saca pra ele não Vou jogar aqui Tchau AK Encheu o saco dele mesmo Tomou Pega o tirinho do maluco Já me achou Safado Ah Caceta Tomou também Caramba Até quinta filha O que foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, tacaram mais dois airdrops aqui Desistir daquele cara Ele não faz nada, não sai da base Quando ele sai me mata Eu desisti Opa, nenê Eu jogo de dentro da base Peraí Calma que nós leva Peraí 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 Ui Quatrinho pra nós Tô longe, meu irmão Já era Eita, pega Acabou a bala Caraca, não cabe a bala não Já era Ó, base mal que eu roubei O airdrop Para ele que eu vou encher o saco É tão bom ficar brincando assim Sem motivo, mano Eita Bom, né Ó, sapato Fazer que eu não tinha sapato Tô pobre Tô andando descalço Eita Deixa eu voltar pra casa Peraí Peraí Antes de voltar com a treta Pela pra casa primeiro Acabou Acabou Só tinha dois bíceis Agora vamos sair daqui Vamos mudar de posição Esperar os counters aparecerem Ai Minha boca Caramba Fui coçar minha cabeça E deu um tapa No microfone Olha aqui de novo Agora errei Nem sei onde acertou Caramba Caramba Que servidor ruim Tá parado Vai dar conta ali Ó Ah, quitou O Bravo foi embora Pô, se tem mais alguma coisa Pra termina de raio da tal Eita de vida ali Na cantinho, mano Beleza Fiz umas balinhas Explosivas aqui Até que eu consigo quebrar 88 de vida Com 80 poucas balas Acho que dá, né É dois de cada um Deixa eu ver Quebrou Só casquinha Só, mano É até uma base Aqui dentro Ainda É lógico, né Óbvio Ih, o cara quitou O cara literalmente quitou Ficou bravo Tá dormindo aí É aqui, ó É aqui, ó É duro, hein Uma base aqui Com porta de madeira Deixa eu ver aqui Ih, tá aberto Ih, tá aberto Ai, tava aberto Essa tranqueira, mano Tá, ninguém entra Uh, entramos Entramos Eita, pega Ui Mas ele é aqui Como assim, mano Como é que eu faço Pra quebrar aqui, velho Fazer umas Uma granadinha Sei lá Alguma coisa Duas latinhas De bala De bala Fazer o que De bala Pra ver se consigo Quebrar com latinha E aí, tudo, né Me interessava Eu peguei Ih Corre Ui Aqui em cima Acho que é mais seguro Ui Tá quase Vamos dar uns tiros Outro armário Aqui Caceta Top Vamos ajudar ele Colocar uma portinha Aqui Pronto PG Foi aquele lucro Mas tá bom Ganhei mais scrap Tô fazendo só Tranqueira Só, né Vamos fazer o que Faz parque o jogo Fazer caca Uh Aí, ó Girar mais uma vez aqui Vamos ver o que que dá Ira podre Ó, aprendi tudo Na mesa 3 Caraca Sou muito bom Vou ver na mesa 2 O que que falta Palinha de alta velocidade Ô, porcaria Mas também não precisa Palinha de mais nada, né Não sabe tudo Agora Agora fiquei ousado Ataquei Ardop Bem em cima Da minha base Aqui Vai cair aqui Do lado de fora Tentou roubar Tentou roubar Uh Veio C4 Você viu que pilantra? Parece um piolho Pra roubar Sangue da cabeça, mano Tem uma C4, velho Top O que eu vou fazer com essa C4? Não sei ainda Vamos descobrir O que eu vou fazer com essa C4?